Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim olhando para o mercado da soja. Os fatos levavam a indicar, pelo menos no início do dia, de que a gente teria um dia estressante lá em Chicago. Mas olhando para o fechamento do mercado, a gente vê que o mercado acabou trabalhando de forma negativa, mas uma queda pouco expressiva de menos de meio ponto nos principais ou nos primeiros vencimentos. A informação de que a China cancelaria ou deixaria de comprar, através de suas empresas estatais, a soja americana, deveria ter gerado uma situação um pouco mais complicada para o mercado do que esse final de negociação que a gente viu aqui. Mas enfim, vamos entender o que aconteceu e por que o mercado meio que acabou dando de ombros para essa situação. E quem nos ajuda nesse entendimento é o Luiz Fernando Gutierrez, lá da Safras e Mercado. Está aqui o Luiz com a gente já no telão. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação. E aí, Luiz, o que aconteceu? Não era para o mercado ter despencado com essa informação? Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Era. A verdade é que sim, era. Mas a gente foi surpreendido hoje de manhã, né, Alexander, por esse rumor, essa notícia de um importante veículo internacional que indicava que, aparentemente, o governo chinês havia pedido para suas... O pedido não, ele impõe, né? Ele não pede, mas ele impõe que suas principais importadoras estatais, as principais empresas importadoras de grãos da China parassem de comprar a soja americana. Isso, obviamente, é um reflexo de toda essa tensão nova aí que a gente está tendo com relação a essa questão de Hong Kong, o anúncio do Trump aí na sexta-feira de que autoridades chinesas podiam ser responsabilizadas por algumas coisas, e tal, até pela questão do coronavírus também, que ainda está em pauta, né, bastante em pauta com relação a essa geopolítica entre Estados Unidos e China. E a gente foi surpreendido hoje de manhã por esse rumor aí, por essa notícia de uma importante agência internacional, e só que o mercado, ali, às dez e meia da manhã, abriu positivo, né? Isso foi antes do mercado abrir. Ele abriu positivo, a gente realmente esperava que ele fosse abrir bem negativo, porque é algo bastante importante, né? Naturalmente, seria um indicativo muito forte de que a guerra comercial poderia voltar, ou a China não deveria honrar a sua parte do acordo aí, da fase 1 do acordo que foi assinado em janeiro. Isso é muito importante. Naturalmente, Chicago ia, e deveria cair com essa falta de demanda no segundo semestre, é o que tudo indicava. Mas, foi andando o mercado, e ali, por uma hora da tarde, se não me engano, na hora de Brasília, e aí a gente teve um outro rumor surgindo também lá fora, de que, contrastando com esse rumor de manhã, né, de que essas empresas estatais teriam comprado, ainda hoje, três ou quatro cargas de soja americana para entregar no final do ano. Então, é um contraste muito grande, né? Um lado, ou um momento, dizendo que não se comprava mais soja, não iria se comprar mais soja, e algumas horas depois, dizendo que tinham comprado, né? Que a China tinha comprado. Então, o mercado estava confuso, mas, enfim, acho que talvez tenha subido também em cima desse rumor um pouquinho, e acabou o dia lateralizado aí, praticamente zerado, na primeira posição, 8,40, tentando digerir aí, tentando descobrir qual o rumor desses que a gente ouviu hoje era o verdadeiro, ou se os dois eram verdadeiros também, que existe a possibilidade. E nenhum dos dois se confirmou, então, Luiz? Exatamente. As fontes que eles disseram não são fontes oficiais, né? Foram colocadas algumas fontes, né, familiarizadas com o mercado. Não foi colocado que fontes do governo chinês, ou o governo chinês falou isso. Então, não houve nenhuma confirmação. Isso é importante a gente destacar. E, realmente, não houve nenhuma confirmação oficial aí, por parte, tanto do governo chinês, como do governo americano, com relação a esses rumores. Muito bem. Agora, se de fato for verdade, se de fato o governo vai mesmo restringir essas compras dos americanos, a China tem como bancar isso, Luiz? Não comprar nada dos Estados Unidos no segundo semestre, não tem como. Alguma coisa vai ter que comprar. Ou vai ter que achar um jeito de comprar mais a Argentina, vai ter que forçar a Argentina a vender mais. Porque só o Brasil vendendo para a China no segundo semestre, a China não consegue honrar com sua necessidade de consumo, sua necessidade de importação para esse ano. Esse é o fato. A gente já exportou demais o primeiro semestre, todo mundo sabe disso. Hoje saíram aí os números parciais do final do mês de maio. E, de novo, a gente teve uma grande exportação no mês de maio, praticamente 15 milhões exportados. A gente já tem 49 milhões exportados de janeiro a maio. Para efeito de comparação, no mesmo período do ano passado, a gente tinha 35 milhões. Então, a gente está 14 milhões na frente, demonstrando que a China comprou realmente muita soja brasileira, além do esperado, bastante além do esperado. E, naturalmente, claro, se a China continuar com essa briga com os americanos, ela vai comprar o máximo possível no Brasil também no segundo semestre. Só que ela precisa comprar mais ainda do que a gente vai ter disponível. Então, eu realmente não acredito que ela vai conseguir honrar com seus compromissos comprando soja apenas no Brasil. Então, é bastante importante a gente acompanhar as próximas notícias, os próximos desdobramentos com relação a isso, porque, realmente, o mercado está bastante confuso com relação a essa questão se a China vai conseguir honrar com todo o seu compromisso de importação para o visto desse ano. Pois é. Eu não sei qual que é a sua observação, mas a gente tem ouvido aqui no Notícias Agrícolas que, para o mês de junho, julho e até parte de agosto, ou boa parte de agosto, teoricamente, pelo volume que os chineses já compraram do Brasil, eles estariam abastecidos e garantidos. O problema seria para setembro em diante. Faz sentido essa análise para você? E a China precisa ainda de muita soja para comprar, Luiz? Faz sentido sim, Alex. A China, teoricamente, mensalmente, ela precisa de mais ou menos uns 8 milhões de toneladas por mês, para esmagamento ou importação para esmagamento e para tudo que ela precisa consumir internamente. Até junho, ela tem contratado mais 8 milhões do Brasil, 8,10. E a partir de agosto, setembro, julho, agosto, setembro, ela começa a diminuir bastante suas compras no Brasil e já olhando para a soja americana, já comprando o final da safra que está acabando nos Estados Unidos e já também preparando as primeiras compras para o final do ano, que naturalmente é onde ela centraliza suas compras. É na entrada da safra americana e ela consome um volume maior do que o que consome no Brasil. Então, faz sentido sim. No final do ano, ela vai continuar tendo que consumir e importar seus 8 milhões, mais ou menos, na média. E só o Brasil, no final do ano, não vai ter isso para oferecer para ela. Muito bem. Agora, teve algum impacto hoje no Brasil dessa situação? Você viu alguma coisa diferente em termos de negociação, de uma procura mais agressiva dos chineses, de uma melhora dos prêmios, enfim, alguma coisa que justifique uma mudança aí realmente nessa comercialização, nessa expectativa da China em relação às compras dos Estados Unidos? É, assim, em termos de negócio, Alexandre, a gente não viu grandes movimentações hoje, até porque os preços internos caíram bastante nas últimas semanas, principalmente na última semana aí, principalmente refletindo o câmbio mais fraco que a gente está registrando. Então, o interesse de venda está menor. Então, a gente não viu grandes vendas aí para o mercado, tanto interno quanto para o mercado de exportação, mas os prêmios, naturalmente, sim, os prêmios refletiram aí essa questão China-Estados Unidos positivamente, subiram entre 5 e 10 pontos em algumas posições. Então, já que Chicago não refletiu exatamente esse rumor mais importante com relação às compras chinesas, os prêmios brasileiros refletiram, naturalmente, e a gente viu aí uma alta no basis brasileiro para os próximos meses, que é algo bastante importante. O fato é que os rumores, apesar de rumores, eles indicam, assim, que talvez onde há fumaça, há fogo. Então, os compradores e os vendedores também começam a acreditar nisso que vai faltar soja no Brasil no segundo semestre. A China vai comprar mais que o normal, já comprou no primeiro semestre, que é já uma indicação importante, e isso, naturalmente, a gente pode ter uma briga mais forte entre exportação e mercado interno no segundo semestre, que, naturalmente, faz os prêmios subirem, e foi exatamente isso que aconteceu. A gente tem já uma antecipação nessa briga com os compradores e os vendedores subindo suas posições tanto na base compra de prêmio quanto na base venda. Pelas contas aí de vocês, aí na safra de mercado, tem muita soja para se vender? Aliás, tem pouca soja, a gente sabe que tem pouca soja para se vender, mas é um volume que chega a ser expressivo, Luiz? Em termos de comercialização da mão do produtor, da origem para a indústria, a trading, a gente deve ter em torno de 10% no máximo da produção brasileira. Lembrando, a gente colheu uma safra de 124 milhões, mais ou menos, então a gente deve ter, para sair das mãos dos produtores, cooperativos, algo em torno de 12 milhões. Então, a maior parte já foi comercializada, naturalmente, mas não quer dizer que já foi esmagada ou exportada. A indústria ou a trading ainda tem um estoque interessante de soja, e ela está aproveitando aí os movimentos de mercado internacional também para aproveitar para vender. Deve ter em torno de 54, 55, 60 milhões de toneladas de soja na mão de todos os produtores e da indústria como um todo no Brasil. Então, é um volume aquém do ano passado, abaixo do ano passado, indicando que realmente aí essa demanda pode, de fato, fazer com que a gente acabe o ano com pouquíssima soja disponível, até mesmo com a necessidade de alguma importação de soja em algumas regiões específicas. Muito bem, ou seja, temos a possibilidade de um cenário de escassez para a soja, então, no final do ano. Isso implica alta no preço ou o mercado já está sabendo que não adianta aumentar o preço porque tem pouca soja e já estabelece um teto? Qual que é a sua opinião? Não, não, é uma força importante, final do ano, né? Entre safra, que a gente chama, é o momento de prêmios em alta e essa briga aí do mercado exportador com o mercado interno para esmagamento, naturalmente, puxa preço para cima, sim. Claro que a gente vai ter que olhar a questão do câmbio ainda, né? Essa questão é a principal ainda que mexe com o preço brasileiro. Realmente está muito difícil de prever câmbio. Acho que a faixa que a gente pode falar hoje, que faz algum sentido, é falar em câmbio entre 5 e 6 nos próximos meses, mas nada impede que a gente esteja surpreendido por alguma notícia, alguma coisa que mexa com o câmbio. Mas se tudo correr dentro da normalidade, que está difícil disso acontecer, mas se tudo correr dentro da normalidade, a gente não deve ter um câmbio muito diferente do que a gente tem hoje, talvez 5,50, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo disso, 5,30, 5,20, para os próximos meses. E ele vai ser fundamental para explicar até onde o preço pode ir, porque olhando para prêmios, os prêmios devem continuar subindo, sim, no Brasil, nos próximos meses, em se confirmando esses rumores, ou a relação estadunidense-estina não melhorando, os prêmios devem ser um fator de alta para preço, só que, claro, a gente vai ter uma contrapartida, ou na contramão dos prêmios, possivelmente um Chicago mais fraco. É difícil saber até onde ele pode ir também, talvez a gente pode falar em 8 dólares hoje, que é um patamar razoável, mas, a princípio, os prêmios brasileiros devem compensar as perdas em Chicago e devem ser um fator positivo para preços nos últimos meses do ano. Legal. Vamos acompanhar, então, as cenas dos próximos capítulos e vamos ver quem ganha essa queda de braços aí. Suspensão versus novas compras, né, Luiz? O que vai aparecer, de fato, amanhã? Eu acho que até o próprio mercado esperou para ver, né, se se confirmava alguma coisa, enfim, para tomar uma decisão para que rumo vai, né? Exatamente. É importante que, quando a gente olha para essas notícias, a gente tenha essa confirmação oficial, né? Obviamente que rumores são importantes, né? Os rumores já indicam alguma coisa, mas é importante que a gente tenha confirmação oficial e, infelizmente, a gente pode dizer que hoje a gente não teve, talvez amanhã a gente tenha, então, é importante continuar acompanhando aí, porque isso é fundamental para a gente entender essa questão guerra comercial, né, Estados Unidos e China, é fundamental para a gente entender como é que vai ser o segundo semestre aí do mercado de soja no Brasil e no mundo. Legal. Luiz Fernando Gutierrez, meu caro, muito obrigado, viu, pela participação e volte sempre. Obrigado, Alexandre. Um abraço, até a próxima. Grande abraço. Tá aí, Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, analisando o mercado num dia que deveria ser de emoções, mas o que a gente viu lá em Chicago foi um mercado apático, sem saber para que lado correr, principalmente em função de dois boatos que pesaram bastante. A suspensão sugerida aí pelos chineses das compras de soja, entre outros produtos dos Estados Unidos, e na segunda metade do dia a compra de três a quatro carros aí de soja lá nos Estados Unidos. Ou seja, quem estaria falando a verdade? Enfim, o que de fato pode acontecer em relação à demanda americana? Dúvidas que ficaram para amanhã e, portanto, é bom a gente acompanhar o mercado para saber para onde esses preços devem seguir. Vamos aos preços. Vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Vendo na tela, você vê aí que o julho teve uma movimentação praticamente estável, né? Caiu 0,25 pontos a US$8,40 por bushel. O agosto, 8,43, uma queda de 0,25. A mesma queda para setembro que fechou a 8,45. Novembro, US$8,52, meio ponto de alta. Possivelmente refletindo essas compras aí para o final do ano, sendo divulgadas hoje, pelo menos em termos de especulação. Vamos aos números do milho. Para julho, 3,23, queda de 2,5 pontos. Para setembro, 3,27, queda de 2,75. Dezembro, 3,35, queda de 3. E o março de 2021, 3,47 dólares por bushel, caindo 2 pontos mais 75. E para finalizar, o trigo que também teve um dia negativo. Julho fechou a 5,15 dólares, queda de 5,5 pontos. Setembro, 5,18, queda de 5 pontos mais 25. Dezembro, 5,28, queda de 4 pontos. E o março de 2021, 5,37 dólares por bushel, recuando 3 pontos. São os números de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Agradeço a sua audiência. Legenda Adriana Zanotto